Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estão contentes, também estou bem. Graças a Deus! E hoje, nós estamos aqui de novo para mais uma aula. Dessa vez, é História, capítulo 7, aula 5 aqui do canal. Ok? Vamos lá. O que nós veremos neste capítulo? Olha só. O capítulo traz como o título. Os rios e as sociedades agrícolas da China e da Índia. Certo? Daí, como texto de abertura, ele traz esse textinho aqui que eu vou ler. Volta ao mundo em um prato. Você sabia que muitos alimentos que fazem parte do nosso dia a dia vieram de outros lugares do mundo? Com certeza vocês sabem disso, né? Muitas coisas que a gente come aqui no Brasil vieram de outros vários lugares, né? Esse é o caso da maçã, do tomate, do feijão e também do arroz doce. Um prato muito apreciado no Brasil e em vários outros países da Ásia. Principalmente em época junina, né? As pessoas gostam de fazer arroz doce. Nem todo mundo gosta. É, mas tem muita gente que gosta. Eu particularmente não sou muito fã, mas de vez em quando eu fico. Os principais ingredientes dessa receita são o arroz e a canela. Dois alimentos asiáticos que viajaram o mundo até chegar no nosso cardápio. Esses alimentos vieram da China e da Índia. Duas das maiores e mais antigas civilizações do mundo que influenciaram a cultura de diversos povos. Vamos aprender um pouco mais sobre elas, sobre essas culturas? Vamos lá. Um gigante da Ásia. Que gigante é esse? A China. Olha só. No capítulo anterior, você estudou que os rios foram importantes para o surgimento de algumas civilizações. Foi isso? Pronto. Uma delas foi a civilização chinesa que se desenvolveu às margens dos rios amarelo e azul há cerca de 9 mil anos. Tá aqui o rio amarelo. Não tá indicando aqui a certinha aqui o nome dele. E o rio azul aqui embaixo. Beleza? E aqui no meio, a China. Ok? Vamos lá. A sociedade chinesa. Como foi que se deu isso aí? Com as cheias desses rios, as terras próximas a eles se tornaram férteis e boas para a prática da agricultura. Foi isso que vocês viram? Sim. Foi por esse motivo que alguns grupos humanos começaram a ocupar a região e a cultivar diversas plantações de frutas, verduras e cereais, como o arroz. Dessa forma foi que surgiram os povoados, os primeiros povoados e, consequentemente, logo depois, as cidades. Certo? As vilas e os pequenos povoados foram se desenvolvendo até se tornarem cidades que, com o tempo, passaram a ser comandadas por um governante. Quem era esse governante? Esse aí, esse fofinho aí. O imperador. Imperador chinês. Ok? Na sociedade chinesa, o governo passava de geração em geração. E esse processo era conhecido como dinastia. Não era como hoje, que aqui no Brasil a gente tem o governo democrático, né? Tem a democracia. Lá era a dinastia. Como era isso? Ao invés de as pessoas fazerem como a gente faz hoje em dia, que é por meio de eleições, né? Onde as pessoas escolhem o candidato que elas acham que vai governar melhor. Lá funcionava uma dinastia. Como assim? O poder não saía da família. Tipo, se esse imperador aí morresse, quem ocupava o lugar dele era outra pessoa da família que fosse mais capacitada para ocupar o cargo, certo? E daí era assim, de um para outro, só que na mesma família. Entenderam? A civilização do arroz. Não sei se viram, o arroz era um dos alimentos mais cultivados pelo chinês. O arroz é cultivado na China há mais de seis mil anos. Antigamente, os chineses aproveitavam as cheias de os rios amarelo e azul para cultivá-lo. Com o tempo, outras técnicas surgiram, sendo possível cultivar o arroz em vários locais e o ano todo. Então, ele era como se fosse o ouro da China. Esse alimento tornou-se tão importante ao ponto de servir até mesmo como moeda de troca. Tá vendo aí? Ele era tão importante que as pessoas usavam como se ele fosse realmente dinheiro. Durante o governo das primeiras dinastias, o arroz era reservado apenas para as pessoas mais ricas da sociedade. Então, ele era tão importante que os pobres não poderiam comer. Só os ricos comiam arroz. Deu pra ver aí a grandiosidade do arroz que era na China? Não, a grandiosidade que o arroz tinha na China, né? Ele era muito importante. Ele servia como moeda de troca e só as pessoas mais ricas era que podia consumi-lo, certo? Além disso tudo, também tem os saberes da China antiga. Você sabe que os chineses, eles são inteligentíssimos, né? Então, em termos de tecnologia, eles são, pera, a civilização chinesa foi responsável pela origem de vários conhecimentos. Esses saberes influenciaram a cultura de outros povos e são utilizados até os dias de hoje, aqui mesmo no Brasil, inclusive. Conheça alguns deles. O primeiro deles, a escrita chinesa. Está aqui, ó. Um dos primeiros tipos de escrita foi inventado há cerca de 4 mil anos pelos chineses. Isso aqui é uma escrita em um osso. Vocês têm uma imagem bem parecida aí no livro de vocês. Na página... Outro conhecimento da China é a medicina chinesa. Na China foram feitas muitas descobertas médicas, utilizadas até hoje em muitos lugares, como é o caso da acupuntura. Aqui também, no Brasil, as pessoas usam a acupuntura, que é um tratamento baseado em agulhas. As pessoas usam agulhas nesse tipo de medicina. Certo? Elas são colocadas em algumas regiões do corpo. Na orelha, nas costas, na testa. Para ativar algumas coisas, para tirar o estresse. Tem vários tipos. E outra muito importante, a inovação chinesa, foi a invenção do tecido muito leve e macio. Que é isso aqui, ó. A seda. Aquele tecido bem gostosinho, bem fresquinho. Que as pessoas usam. Certo? Então, essas são algumas das invenções dos chineses. Certo? Pronto. A gente para até aí, sobre a China, os saberes da China e a sociedade chinesa. E vocês vão responder a atividade da página 29. Ela é bem simples. Tem uma pesquisa na página 29, que é o construído juntos, que vocês também devem fazer. Certo? Além dos saberes estudados na página 29, os antigos chineses foram responsáveis pela produção de diversos outros conhecimentos de grande importância para a humanidade. Pesquise um saber desenvolvido na China antiga e escreva um pequeno texto sobre o que foi pesquisado. Ah, eu peço a vocês que não façam os que já estão aí. Que é a escrita, a acupuntura e a seda. Pesquisem outras coisas que com certeza vocês vão achar. Certo? Então, é isso, queridos. Qualquer dúvida, fala comigo ou com a professora Evelyn. E a gente ajuda. Tá bom, maravilhosos? Um beijo e até a próxima aula.